Salve rapaziada, Razuke aqui com o Dezjo Atari e os personagens de Jurassic World Tava dando um rolê aqui com o Ramada, procurando a trupe dele, encontrei aqui um brother aqui ó Cadê ele? Tava por aqui, aqui é você Quem é você? Olha que da hora esse personagem também Ele é um mercenário da Engen, ah não, então toma tiro Vamos pra cima vagabundo Ao invés disso vou comprar 40 mil mercenário da Engen Vamos lá Ah, ele tá lá no cantão Esses personagens mais militares assim são bem legais né Deixa eu trocar aqui pelo Pelo cara do chapéu do Indiana Jones E dar uma olhada no mercenário Ele pode ter acesso aos painéis da Engen E também ele pode atirar em alvos Lego Olha que da hora mano É sempre bom lembrar Ah, o meu personagem vai ter muito essa barbicha aqui É sempre bom lembrar que quando você desbloqueia um personagem Na hora que você vai criar um personagem novo Ele te dá as características dos personagens que você já desbloqueou, entendeu? Então é bom você desbloquear todos os personagens Pra ter bastante opção na hora de criar o seu próprio boneco lá, o seu próprio personagem Nossa, tá muito legal essa roupa dele Olha aí Ele tem um sniper ali Que louco, tio Ó Tá certo Esse aí então É o Mercenário da Engen Um personagem bem bacana aí pra você Brincar aí no Jurassic Park Espero que você tenha gostado Se não, continue acompanhando aí durante o dia Que terão vídeos mais completos aí pra você Esse vídeo é só curtinho pra mostrar os personagens Igual eu sempre faço em todas as séries, beleza? Se você já é inscrito, muito obrigado Se você ainda não é inscrito Dá uma olhada lá no Dez do Atalho E descubra O maior canal O maior conteúdo de jogos Lego em língua portuguesa, valeu? É com muito orgulho que eu digo isso São mais de 1700 vídeos pra você descobrir tudo sobre os jogos Lego Valeu, rapaziada Até o próximo vídeo e tchau